Eu conversei, apesar dele ter 3 anos, ele é uma criança bem desenvolvida. Para essa agora? Para essa fazenda agora? É. E eu não senti que ele estava preparado. Até porque também tinham algumas coisas que não estavam tão alinhadas com o pai dele. Essa questão do Dona Fazenda, você foi convidada mais uma vez? Fui. E você não foi? Não. Por quê? Porque agora, recentemente, foi por causa do Pedro. O Pedro... Eu conversei, apesar dele ter 3 anos, ele é uma criança bem desenvolvida. Para essa agora? Para essa fazenda agora? É. E eu não senti que ele estava preparado. Até porque também tinham algumas coisas que não estavam tão alinhadas com o pai dele. E agora que as coisas começaram a andar. Então, eu não achei que fosse o momento. De ter ido, né? Aí eu preferi priorizar ele, o bem-estar dele. Claro. Até ele se sentir mais seguro e desprendido. Se desgarrado. É. Porque dorme comigo ainda. Então, quando eu vou sair, ele fala, você não vai colocar roupa de balada. Pode colocar roupa de dormir. É festa do pijama do Pedro. Caramba. Posso amar o namorado? Não. Ah, está explicado. Ele não deixa, não. Está explicado. Está explicado. Por quê? O bicho ali é bravo, ciumento. É mesmo, é? Bom, também você dorme com ele. Só isso de dormir já gera uma necessidade de você. Ele dorme ou não, né? É. Fica girando, né? Isso. Meu filho... Assim, eu trabalho muito de madrugada. Meu filho, quando eu vou pegar... Ele dorme com a gente na cama e depois eu levo ele, sabe? Eu levo ele para a cama dele e tal. Mas ele gosta de dormir com a gente, ele é pequenininho, não vai querer dormir a vida inteira, né? Aí eu... De volta e meia eu saio da cama, boto eles dois... Ele e a minha mulher para dormir e ver trabalhar. Aí os dois estão deitados assim. É... Quando eu vou pegar ele, ele está assim. E às vezes... Eu já acordei com ele com o pé na minha cara. É, assim. Gira, 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 gira. O meu, ele parece exorcista. Ela está assim. Como é que essa criança dorme assim, gente? Rapaz. E aí eu aceitei a ir por causa disso, né? Por causa dessas questões dele. Sim, sim, sim. E da primeira vez eu não achei que eu estava... Eu estava preparada, né? Eu tinha acabado de sair do pânico, estava muito assim ainda. Vamos ver o que vai acontecer. É. Mas quem sabe daqui a um tempo... Quem sabe... Não sei, vamos ver. Convites aí, ó. Quem sabe. Mas aí não pode arrumar namorada. Aí você não vai arrumar outra desculpa. Não, estou apegado a uma namorada. Não, só pode namorar então até começar. Depois tem que terminar. Ah, é? Tem que ter, tem que ser assim. Desculpa aí. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do barba e o Barbacast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri